E olha o que a Freewheel me enviou, lentes para o meu drone. E eu vou abrir para vocês aqui para mostrar o que vem dentro desse pacote sem muita enrolação. Então quem for chegando por aí vai deixando aquele like, comentando e compartilhando aí para ajudar. E quando você tem um drone e você quer usar profissionalmente, é legal que você tenha lentes para o teu drone. Isso aqui é como se fosse um óculos escuro. Isso aqui é a Mega Limited Edition 16 packs. Então eu acredito que tenha 16 filtros aqui. Nossa, tem um monte. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar meu estiletinho aqui para abrir e mostrar para vocês o que vem dentro desse pacote. São os filtros, né galera? E quem não me segue no Instagram, no TikTok, no Twitter, me sigam lá. Tudo arroba Douglas Marcio aí, tá bom galera? Quem puder ajudar. E sigam aí também a Freewheel. Que são os melhores filtros na atualidade aí, na minha opinião. E olha, olha galera, aqui dentro da caixinha não vem mais nada. E aqui vem uma cartinha com QR Code e tudo mais. Que bonitinho, olha. Que coisa linda. Bem organizadinho, olha. Adesivinhos. E... Olha, adesivos da Freewheel. E o cartãozinho aqui que fala sobre ISO, abertura de câmera e tudo mais aqui para vocês aprenderem sobre câmera. E aqui vem uma flanelinha muito da hora, para quem usa óculos e sabe a importância dessas flanelinhas. E essa aqui é da Grandona, olha que bonitinha. E aí, ó. Para limpar, legal. E aqui, instala, ó. Guia de instalação. Instalação rápida. Ensinando como se instala. E aqui, o pacote gigante aqui de filtros, ó. 16 filtros ND da Freewheel. Aqui o plastiquinha. Que bonitinho. Deixa aqui do lado. Deixa essas coisinhas aqui do lado. E... Olha só, galera. Muito chique, né? Muito chique. É uma coleção gigante de filtros. Agradecer de coração a Freewheel. Então, tem filtro de tudo quanto é tipo aqui, ó. Tem filtros azuladinhos. LPR. Nunca tinha visto esse tipo de filtro. Eu vou ter que estudar para ver qual é a aplicação desses filtros aqui. Tem alguns que eu não conheço aqui realmente. Eu conheço os básicos aqui. Ó, tem os dois tipos de ND. Tem o ND-PL e o ND-Normal que vai até o 1000 aqui, ó. ND-1000. E depois tem esse... Ó, esse aqui. Ele tem um... Tipo um glitterzinho dentro dele, assim, ó. Esse aqui, SM-TR. SM-TI-4. SM-TI-4. Então, deve ter até mais SM-TI. E os CPLs aqui, ó. Esses ND-PLs, eles têm regulagem no filtro, tá? Ele aumenta e diminui aqui, ó. Para você tirar o brilho dos objetos. Então, para que serve o filtro ND? O filtro ND é um óculos escuro para o teu drone. Por exemplo, é um dia de muita claridade. Você quer fazer as suas imagens em modo manual. Os filtros ND auxiliam nisso. Conforme a maior incidência de luz, maior o número do filtro. E se você estiver filmando sobre objetos metálicos que emitem brilhos, o ND-PL ou o CPLs. Então, por exemplo, para superfícies em cima de água ou superfícies brilhantes, você pode usar o ND-PL, que ele quebra esses reflexos. Então, tem um para cada tipo de uso. Uma para cada condição de ambiente. Lembrando que fotografia e vídeo é você usar a luz a seu favor para tirar boas imagens. Então, se tiver um dia muito ensolarado, no meio-dia, e você quer fazer imagens manuais aí, legais, um ND mais forte, um 64, um 128. Se você quiser fazer fotos de longa exposição ND-1000, que você pode fazer fotos de longa exposição de dia. Isso é muito interessante. Então, tem várias aplicações aí, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como se coloca o filtro ND no DJI Mini 4. O filtro ND vai ser colocado no lugar da lentezinha dele. Então, para você tirar a lente, você tem que segurar a câmera e desrosquear para a esquerda aqui e tirar. Deixa eu mostrar de pertinho. Segura aqui, desrosqueia e tira ela, tá bom? E você pode colocar qualquer um. Por exemplo, aqui o ND-16. Então, é isso aqui. Colocou, colocou e ele está com o óculos escuro aqui, tá bom? Daorinha, né? E está aqui o dronezinho. Com óculos escuro. Então, eu mostrei para vocês, ó. Tem esses, tem esses aqui. E eles me enviaram a partir do ND-16, que são os mais usados aqui. Vamos ver se... Liguei o rádio aqui, vou ligar meu drone. Se a câmera aqui, ela vai ligar tudo normal por conta do peso do filtro. E se ele vai dar algum aviso que está com o filtro. Não deu aviso nenhum, galera. Ó, galera. Então, com o filtro, sem nenhum aviso no aplicativo, tá bom? Deixa eu mudar o filtro aqui. Para vocês colocarem o filtro, é legal que ele esteja desligado, tá bom? Para vocês não forçarem o gimbal dele. Ó, vou colocar esses que parecem ser mais pesados aqui, ó. Ó, o ND-16. Ó. Sem nenhum aviso na tela, tá? Sem nenhum aviso. Subindo e descendo o gimbal normalmente. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, subindo e descendo o gimbal normalmente, tá bom? Tá? E tudo normalzinho. Sem nenhum aviso na tela. Todos funcionando direitinho, tá bom? Hum, tô louco para usar esse aqui, ó. ND-1000. ND-1000, ó. Bem escurão. Então, galera, ó. Bem simples, vocês entenderam, né? Para tirar e para colocar o filtro. Tira o filtro, tira o original, segura com... Deixa eu fechar ele aqui, que fica mais fácil aqui para segurar ele. Ó. Segura aqui, pega o filtro, encaixou e rosqueia para a direita. Para soltar, rosqueia para a esquerda e tira, ó. Muito simples para tirar e colocar o filtro ND. Então, eu estou com uma coleção muito top de filtros ND aqui para o meu Mini 4. Vou fazer testes dele voando com o Mini 4 e o filtro ND para mostrar para vocês. Quem usa drones profissionalmente, você deve ter um filtro ND. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para vocês comprarem esse produto. Tem vários outros modelos. Se você quiser comprar mais simples, você pode comprar o joguinho de 4 a 32. Esse aqui é um jogo mais profissional aqui que eles me enviaram. Então, tem ND até ND-1000 aqui. É muito top. ND-PL para quebra de reflexos. Tem o CPL também aqui. Tem o ND e o CPL. E o misturado é o ND-PL, que tem a quebra de reflexos também. E outros modelos aqui que eles têm a tom... Tem tipo um glitter nele aqui. Que é esse SMIT. E outros aqui que eu vou mostrar para vocês. O UV e o LPR. São filtros aqui diferentes aqui para você fazer alguns tipos especiais de imagem. que eu quero testar aí para vocês, tá bom? Vou testar tudo isso aqui em voo com o DJI Mini 4. Agradecer mais uma vez a Freewheel. Obrigado aí, Freewheel, por ter me enviado esses filtros aqui para me testar. Então, é isso aí, galera. Não esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar, ativar as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, no TikTok, no Twitter. E vamos que vamos. Valeu! tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.